Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, bom dia, deixa eu arrumar minha câmera aqui, por aí Aí, hoje sabadão, acho que é dia 21 se eu não estiver enganado, de maio de 2016 Estou indo lá num lugar bem bonito chamado Lago Negro, lá perto do cantão de Friburgo No cantão de Friburgo, na verdade É um lugar muito bonito, maravilhoso, e eu vou pra lá, vamos passear lá Olha o lago aqui, o Lago Le Mans, estamos chegando lá Lá embaixo é a sede mundial da Nesclê, estamos aqui em Vevé Não dá de ver muito aqui, mas dá pra ver um pedacinho, dá bem na pontinha daquele prédio de vidro verde ali Essa ali é a sede mundial da Nesclê, que fica aqui na Suíça, na cidade de Vevé Olha lá as montanhas lá em cima, que chique, ainda tem neve lá ainda, bonito hein Galera, vamos fazer um passeio aí hoje sabadão, pra não perder o costume Vamos dar mais umas volteadas por aí Lá no cantão de Friburgo, não é lá em Friburgo, é afastado, né Mas pertence ao cantão de Friburgo Pra quem não sabe o que é cantão, é como seria o estado, né No Brasil tem estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado do Maranhão Estado de Alagoas, Sergipe, Santa Catarina Aqui é chamado de Cantão, Cantão Então, eu moro no cantão de Vô E a gente tá indo lá no cantão de Friburgo Mas vamos lá no Lago Negro, é um lugar muito bonito Vocês vão acompanhar os vídeos aí na sequência, beleza? Um bom domingo pra vocês, provavelmente eu vou postar esse vídeo no domingo, né Tô gravando no sábado, ou no sábado à noite eu gravo ele Aí a sequência de vídeo eu vou mostrar aí durante a semana aí pra vocês Ainda tem muito vídeo de Paris, das estradas lá de Paris Tem vídeo de lá da cidade Alency, cidade velha Tem bastante vídeo aí, eu vou liberando aos pouquinhos pra vocês Pra não ficar perdido aí no limbo aí os vídeos aí Tá um dia muito bonito de sol, temperatura super gostosa E aqui a gente tá bem no meio já da primavera Já passando já quase já pra verão aí Deixa eu dar uma olhada no GPS aqui Vou ter que virar aqui No sentido VV, Friburgo e Berna É a capital da Suíça Deixa eu ver se é nessa aqui ou na outra? Essa aqui Então eu quero deixar um grande abraço pra vocês Que tão curtindo os vídeos Tão assistindo esses vídeos novos Tem muita gente preocupada se eu tô trabalhando Se eu vou trabalhar Eu não tô preocupado Eu quero que... É, não sei o que Não, por enquanto não Nossa, acho que eu engoli um mosquito aqui Um churrumino Então por enquanto não, gente Por enquanto só tô aí passeando Estudando E já trabalhei bastante na vida Só dá uma curtida aí Então não se preocupe com o meu trabalho Com o que eu deixei de fazer Eu quero que eu deixei de fazer Que por enquanto eu tiver Quando eu for trabalhar Se eu quiser um dia mais pra frente trabalhar Eu vou comunicar a vocês Pode ficar tranquilo Mas ainda tô em fase de adaptação Estudar Curtir minha vida um pouco E quem sabe futuramente aí A gente volte a trabalhar Mas O projeto não era um Agora mudou Já tá tudo É Como que tá falando aí no Brasil É Tá tranquilo Tá favorável Então tá tranquilo Tá favorável Beleza, galerinha? Um bom final de semana Um bom domingo pra todo mundo Vamos passear Vamos passear Que o negócio é passear bastante Viver a vida Porque trabalhar Eu trabalhei durante quase toda a minha vida E nunca passei Agora eu vou passear Conhecer os lugares E eu vou conhecer E vou mostrar pra vocês Os lugares bonitos Que tem por aqui na Suíça Na França Mais tarde Talvez um pra Grécia Pra Itália Pra Milão Pra Espanha Portugal Onde der Eu vou enfiar as caras aí Vamos pra frente um pouco Galera Eu quero mandar um abraço Pra um seguidor meu aí Que curte aí No YouTube Tem que ter um pseudônimo ali De som Sal De som De som Of zero De som Of zero Diz que ele curte os vídeos lá Com a mãe dele Que tá acamada Fica assistindo todos os vídeos aí Um abração pra ele Pra mãe dele E fico muito feliz Ele tá acompanhando E a gente tá recebendo Uma mensagem E assisti Ele é lá de BH Minas Gerais Um abração amigo Tudo bom Espero que esteja curtindo E fico muito feliz aí De ser Uma distração pra você Pra sua mãe E pra todo mundo aí Valeu galerinha Um abraço Vou escrevendo aí Pra frente aí Vamos mostrar as coisas pra vocês E pro meu amigo aí De BH Desejo melhores Pra mãe dele Que logo logo Vai tá tudo de bom aí Um abraço Fui Valeu galera Vamos curtindo os vídeos aí Vamos dando joinha Vamos compartilhando Pra mim é motivo bastante Um abraço Fui